Já dá pra notar nas palavras do Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense. Wellington Rato, ex-Dragão. Não tem jeito, ele vai embora. Cinco propostas de times grandes do futebol brasileiro, todos oferecendo um baita de salário. Ele citou aí na entrevista, pra ganhar em torno de 300 mil reais por mês, ele deve ganhar menos de 100 na equipe do Atlético Goianiense. E pra um jogador de 30 anos, isso faz diferença. Por quê, gente? Você que tá me assistindo na sua profissão, você vai ficar até idoso, trabalhando na sua profissão. Jogador de futebol, ele tem de 10 a 15 anos pra ganhar dinheiro. E até antes de vir para o Atlético, o Wellington Rato jogava lá no ferroviário do Ceará. O Atlético foi e pagou uma multa de 10 mil reais pra ele vir pra equipe do Atlético. Então é a grande oportunidade da vida do jogador. Eu sei que ele assinou um contrato, eu sei que o contrato precisa ser cumprido, mas o Atlético também precisa pensar no atleta, que sempre foi muito correto com o clube. O Wellington Rato demonstra muita gratidão com o clube que mudou a vida dele pra sempre. Então vai ser uma perda técnica irreparável, talvez, para a equipe do Atlético na próxima temporada. Mas chegou a hora, né? O Wellington Rato vai acabar deixando o clube. E pelo que eu notei, ele também só sai se o negócio também deixar a equipe do Atlético feliz. Pelo menos financeiramente. E pelo menos financeiramente.